A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pera, você acabou de dizer que não conta comigo? É, é porque você trabalha, entendeu? Ah, tá. Eu não, eu fico rodando por aí. Você sabe que eu posso se levar pra sentido negativo, né? Tá. Gente, ele é o Jack Zilla, meu brother, meu querido, ele tá no Queimando Filme Comigo, a gente fala... Que filme que você fez mesmo? Filme? É, que a gente fez no Queimando. Foi o... O Zumbi, é isso aí. Como sobreviver ao ataque zumbi. O cara é da hora, demais. Você só é amigo dele quando ele faz isso em você. Exatamente. Se você é uma menina, você tem problemas em ser amiga dele. Vai ter pitinho nas costas. Sabe nesse elsinho aqui? Ah, tá bem. É um pitinho nas costas. E... Aê! Estou aqui no espaço agora, que vai ter os games. Aproveita, meu querido, aproveita. Aproveita. É pra falar. Ó, fala o que? Nossa, fala nada também. Então, tá ligado essas cadeiras? Eu sempre quis ter uma cadeira. Os caras ficam zoando, tá ligado? Eu sou pobre, velho. Eu sou pobre. Então, a gente senta... Caralho, mano. Dá medo de quebrar essa... Cara, não dá pra sentar, tá ligado? Eu tô com medo de quebrar. Eu juro pra vocês. Ser gordo é uma merda. Ih! Aê! Olha com quem eu tô aqui hoje, agora, no Diário de Ogordo. Beleza. Olha que voz legal. Quem é essa pessoa? Quem é você? Isso aqui é só um curtinho pra amanhã, assim, que vai no todinho. Eu sou o Johnny Bravo. Eu também sou o Edu. Eu sou o narrador do Digimon. E eu também sou o Hellboy. Fica com a câmera pra você. Ah, muito obrigado. Olha, ganhei de presente uma câmera. O que isso aqui faz? Eu esqueci de fazer o Draven do League of Legends. E também o Kratos, o Deus da Guerra. E? Ah, é? Onde que eu tô? No Chinabernela que tá aqui. Tamo junto, galera. Salve aqui, PlayerTaus. Uh! É nóis. Você que não veio, perdeu. Ele tá aqui. Tamo aí, ó. Chinabispirit vai ter um show agora, daqui a pouco. Tamo junto. E eu não vou gravar. Pra você ficar... Tipo, você não veio. Entendeu? Tá de castigo. A próxima você vem. E? Ah, é? O que que tá acontecendo aqui no Chinabispirit? Não, não. O que que tá acontecendo? Era a Gabs. Era a Gabs. Ah, que delícia, cara. Ali, meu brother tá... Não vou beijar da cara, porque ele me peluda. Não precisa. Eu tô barbudo. O que que tá aqui? Quem tá aqui? Ah. Eu não sei se eu filmei vocês no... O dele? Filmei? Não sei. Oi. Vocês vão ver no vídeo. Olha um spoilerzinho pro vídeo. Ah, eu vou aproveitar aqui. Isso aqui é um cachorrinho. Isso aqui é um dele dentro de um dele. É um dele do dele. Dentro do dele. Dentro do dele. O pior de tudo foi uma cena que ele fez nela gravando. Eu tenho provas disso. Imagens. Me dê imagens. Assista pra vocês. Eu vou mandar pra vocês depois que eu quero a aprovação de vocês. Coloca a imagem e coloca o logo do Prazer, sabe? Pra tá funk? O que que que... Você perdeu, meu querido. Gente, tô indo lá pra fora. Provavelmente o dele vai acabar por aqui. Porque eu vou gravar o evento. Vocês não devem estar ouvindo nada, porque a porta tá aberta. Tá tudo falando. Tá todo mundo olhando. Eu tenho vergonha. Nem um pouco. Eu sou gordo. Sou descarado. Beijo pra vocês. Até daqui a pouco. Eu não sei. Pode ter acabado por aqui. E tchau. Ah, é? Então a gente tá no dele. Tá rolando o que? Shinobi ainda? Eu tô morrendo de fome. Tô aqui desde as 8h40. Já são 7h da noite. E sim, tá claro. Puto é mentiroso eu. São 6h da tarde. Tô com fome. O cara tá achando... Dois do outro com fome. Dois do outro com fome. A diferença é que eu não tenho dinheiro. Ah, eu já tenho. Não, então desculpa. Esses caras que ostentam que tem dinheiro pra ficar gastando evento, não tem. Foi mal. Gente, o evento tá demais. Você não vê, você tá perdendo. Tá muito incrível. Se f... Não pode falar palavrão. Ah, desculpa. Beleza. Não usem drogas, senão você fica assim. Entendeu? Com o meu querido amigo ali, ó. Tá, tá. Ele filmando o quê? Era game! Nossa. Apagou. Tá vendo se tem de barra aqui? Isso. Isso são meus amigos, tá vendo? Acaba o Diário de O Gordo por aqui. Beijo no seu coração. Até mais! E tchau. Adivinha quem derrubou a câmera no chão? E nem faz ideia de ficar comigo. Ahá! Ela sabia que tá aqui, mano. Essa é a minha estagiária, que é o Ombro de Paixão. Ah, o águio tá ruim. E eu sei. Tá com cafinha, tá no fim do evento. Eu tô cansado. Tô falando alto. Acabou o Diário de O Gordo por aqui. Com essa dança maravilhosa da Está Em Diário. Tchau pra vocês!